Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de This World of Mine Stories, Fading Embers, olha eu esquecendo o nome de novo, mas enfim, eu vou continuar de onde a gente parou no último episódio, a gente esteve lá no orfanato, viu que a situação está meio difícil, e para salvar o povo de lá a gente precisa de 10 combustíveis, só para eles né, fora o que a gente vai precisar para a gente mesmo no museu, não aconteceu nada de ruim, vamos ver as bios aqui, a situação das crianças no orfanato é pior do que imaginávamos, elas estão morrendo de frio e o Adam tem que estar lá o tempo inteiro porque elas estão ficando doentes, eles precisam de ajuda, deve ter comentários de todo mundo né, Para mim, não é nada difícil imaginar como é morrer de frio, não faz muito tempo que quase passei por isso, não quero que essas crianças repitam a minha história, temos que ajudar Ok, e o Zoran, crianças morrendo de frio, que coisa mais horrível, como se não bastasse elas passarem pela guerra e pela perda de suas famílias, ó, errei na leitura, tem um ponto final aqui, como se não bastasse elas passarem pela guerra e pela perda de suas famílias, nosso trabalho no museu é importante, mas algo precisa ser feito para ajudar essas crianças no meio tempo, Tá, o teto deu uma desabada de leve, quem tá? Rubem, cama, Zoran, a gente tem que salvar essa obra aqui enquanto a gente ainda consegue, porque essa viga já caiu e agora a gente pode pegar essa obra né, eu vou deixar as outras vigas caírem porque é muito recurso que a gente gasta à toa, Anja, cama É, o Zoran pode comer, o Rubem também pode comer, ele também tá com muita fome Cachotar, proteger, Rubem Tem uma comida ali esperando pra você Eu só tô com medo de, se essa parte cair, será que eu perco a geladeira? Isso seria complicado, espero que não Deixa a Anja dormindo pra gente poder usar ela à noite E o Rubem O Rubem pode pegar o que faltou aqui Das obras de arte Vamos ver, eu tenho um vegetal Cinco carnes A gente tem bastante água Não temos combustível E não temos muito material Quer dizer, temos materiais aqui, componentes Mas é, eu acho que eu vou ter que queimar Umas duas obras de arte né, pra poder salvar o pessoal no orfanato Eu vou tentar salvar o povo no orfanato Simplesmente porque quando a gente salvou o Tito O Tito retribuiu muito bem né, a gente pôde pegar um monte de De peças lá na casa dele E também ele deu a serra né, que permitiu a gente pegar o nosso primeiro termostato no outro esconderijo Então eu acho que vale a pena A gente ajudar o orfanato A gente Talvez a gente consiga Bons itens em troca Tá, eu já salvei esse andar O resto agora a gente tem que esperar desabar mais A Anja ainda está deitada Zorã com muita fome Quero ver se dá pra gente construir aquela armadilha de rato Dá pra fazer uma armadilha, eu acho que vale a pena Pra gente começar a transformar o nosso Fertilizante em comida né Demora um pouquinho Mas eu acho que a gente ainda vai ficar aqui por um bom tempo Tem muitas obras de arte pra salvar E as vigas vão caindo aos poucos E a Milena até agora não voltou Temperatura está em zero grau Se a gente precisa dar uma esquentada Tá, o Rubem já terminou Ah não, não terminou Rubem, termina Desculpa ter te atrapalhado Zorã Quanto tempo desconhecido É, mas a gente tem que fazer E agora o Zorã pode dar a cozinhada ali Falta só dois de combustível Eu vou queimar oito materiais O Rubem está cansado Ele pode ficar um pouco Na cama A Anja já levantou Tem mais alguma coisa que eu queira construir? Acho que não A gente tem que decidir O que que a gente vai queimar né Porque eu não tenho como Produzir Oito Oito não, dez Combustíveis Com o que a gente tem Alguma coisa vai ter que ir pro fogo Aliás Pro fogo não né Porque eu não quero queimar o combustível Mas alguma coisa vai ter que virar combustível Caramba A gente tem muita coisa aqui Tô afim de destruir você Só porque você tá em inglês Preconceito contra a língua inglesa Significante Não vamos destruir os significantes Registros antigos da prefeitura de Pogorã É Isso não é bem arte né Documentos Já tá Mais do que na hora Disso aí Estar num servidor Na internet Ou alguma coisa assim Ter cópia digital Disso aí Não é necessariamente Arte que a gente tem Que se preocupar Não é Exclusivo Nem importante Nem significante Nem nada disso né Eu vou Arrebentar esse aí Vai ser o primeiro Zoran Almoço Já são duas e meia da tarde Você precisa Nenhuma das outras vigas desabou Essa aqui vai Provavelmente vai ser a próxima Mas Talvez só amanhã Anja Vamos pegar o combustível Seis Eu preciso Destruir mais um Eu preciso de Pelo menos Mais quatro Auroque de madeira Importante A pintura Dá oito Mas é arte né Vamos preservar a arte Se possível Álbum de família Vamos preservar Se possível Você é significante Não dá combustível Significante Pro Rubem Vaso Nenediano Só dá um de combustível Não vale a pena Carta Carta de povoamento Original da cidade De Pogorei Emitida pelo Rei Erariki Construtora Ah Eu já li 1312 Novamente Não é arte Mas é um documento Bem antigo Esse aqui Definitivamente Não tem como Estar na internet Vamos ver se a gente Acha alguma coisa Melhor Livro do século 13 Não Estátua do século 14 É uma pintura Não vale a pena Também Relíquia Vazo ornamentado Decreto do Chanceler Tudo aqui Parece ser bem Importante Estatuto de divisão Administrativa De Pogorei Podia ter a data Disso aqui É 1813? Ah tá Faz sentido Eu tava achando Que era 18 de março E eu tava assim De quando? Não faz sentido Mas 1813 Então é bem antigo Vamos tentar salvar Portografias arquivadas De Pogorei Do início do século XX Documentação sobre crimes de guerra Ah isso aqui Era o que o cara Tava querendo O que veio falar com a gente No último episódio Disco de vinil Não dá quatro De combustível Inventário da coleção De 1962 Documentação do inventário físico Do museu Pogorei Realizado em É É Esse aí É um que a gente Já pode destruir Porque Não é possível Que o último inventário Realizado tenha sido Em 1962 Já devem ter a lista De itens do museu Em algum outro lugar Se não tiverem Então dando mole A gente pode fazer um novo Né Então eu acho que eu vou Queimar isso aqui Não é importante Nem nada Não é tão antigo Quanto as outras Quanto as outras artes Então É essa mesmo Que vai Eu tô falando Queimar Mas não é queimar Né Devia ser Destruir Tá Quantos combustíveis Nós temos Temos dez Eu Na verdade Eu deveria Queimar Destruir Mais um Né Porque o meu Aquecedor Está só com Um Colocar o Zoran Para almoçar Aqui Porque está com fome Vamos ver Se tem mais algum Que eu possa destruir Agora Antes de De dar noite Algo que não Pareça muito importante Os discos de vinil Discos de vinil Do vizinho Vários desboços De artistas Poucos conhecidos De Pogorem Tanto profissionais Quanto amadores Doados Pelos seus Autores Após a exposição Vozes da vizinhança Há vários anos É Esse aqui A gente poderia Destruir também Né Afinal de contas Não é Não é a arte Finalizada É só os bozos Que eu estou falando E Fizeram esse Essa exposição Aí Vozes da vizinhança Podem fazer outras Né Depois que a guerra Acabar Faz outra exposição Pessoal Faz mais Esboço Né Não tem Não tem por que A gente não destruir esse Infelizmente São só três combustível É Uma coisa que a gente Não tem aqui Que ajudaria Seria a A serraria Serraria Serraleria Precisaria de quatro Madeiras a mais Eu vou tentar Arrumar essas Madeiras Porque aqui A gente consegue Eu teria que fazer A serraleria E fazer o upgrade Pra conseguir o machado Porque Provavelmente Tem bastante coisa Que a gente poderia Destruir Usando o machado Aqui No museu Eu acho que dá Pra gente passar a noite Só com quatro Pra só tomar cuidado Pra eu não usar demais Eu posso usar mais um Tá ótimo E aí eu vou levar Os dez Pro orfanato Se a gente Ficar doente Por causa do frio A gente tem Medicação pra caramba Então É uma forma Da gente trocar Né Combustível Por remédio É a escolha Que o jogo Tá dando pra gente Orfanato Tem vinte e dois Tem bastante coisa Vamos pro orfanato Rubem vai vigiar Zoran Vai dormir na cama E a Anja Vai pro orfanato Caramba A gente tem Muita micha Eu poderia vender Umas michas dessa Preciso que o vendedor Volte Vou levar a faca E vou levar o pé de cabra E vamos levar o combustível Obviamente Será que eu deveria Levar uma comida Da outra vez Eu levei a comida Pro Tito E foi o que ele pediu Logo em seguida E aí deu pra gente Completar duas coisas De uma vez só Se bem que Como o O cara lá no orfanato Né O Adam Ele falou que o garoto Tava doente Talvez eles Eles queiram medicamentos Eu vou levar Um medicamento Vai que Que eles peçam isso Depois que a gente Entregar o combustível Né Vamos ver Vamos adiantar Aqui o diálogo Primeiro Porque Eu deixei de falar Com uma galera Que eu podia ter Falado antes Dá licença Eu tô atrapalhando Vocês aqui Foi você quem ajudou O papai E me salvou Você por acaso É um anjo Não Ela é uma anja Baduns Ah bem que eu queria ser Luca Os dois tão conversando Aqui um diálogo Um por cima do outro Mas eu só estava No lugar certo Na hora certa Então modesta Eu acho que você É mesmo um anjo Não Uma anja Um verdadeiro anjo Não Uma verdadeira anjo Admitiria ser um Tá Como é que eu falo aqui Eu tenho que esperar Eles fazerem o diálogo Pra eu poder falar com o cara Eu quero dar o combustível Vocês estão perdendo Meu tempo Vamos ver Agora sim Andréas não está melhorando ainda Você conseguiu trazer Alguma coisa? Sim Toma aí Obrigado Você salvou Andréas E as outras crianças Logo estaremos aquecidos Estou feliz em poder ajudar Você precisa de mais alguma coisa? Talvez você tenha Me ouvido conversando Com a Nika Aquela garotinha É O diálogo estava embolado Não deu pra prestar Muita atenção Senhor Ela estava muito preocupada Está sentindo falta da mãe Tá e aí Eu tenho que ir lá Falar com ela? Vamos lá Falar com ela Achei que ele fosse Pedir outra coisa Trouxe o remédio A toa Já vou falar com você Deixa só eu Fazer a limpa Nossa Olha a conta Mais uma Misha Vamos falar com ela Primeiro Olá menininha Você é a Nika Certo? Sou Obrigado por nos ajudar É bom saber Que tem gente legal Por aqui Eu sei que você Não está se sentindo Muito bem Posso fazer algo Por você? Você mora no museu Você tem algum livro Lá? Bem Talvez a gente encontre algo Sabe Antes da guerra Minha mãe costumava ler Muito pra mim Eu gostava muito Daqueles contos de fadas Com fotos e ilustrações Eu não sabia ler Então quando minha mãe Não estava por perto Eu ficava vendo Aquelas imagens Você não tem nenhum livro aqui? A gente tinha alguns Mas teve um dia Em que precisamos Desesperadamente De algo Para nos aquecer Você acha que consegue Encontrar alguns livros Com fotos no seu museu? Vou ver o que posso fazer A gente tinha um álbum De fotos dela Da própria Anja Essas crianças Perderam muito na guerra Agora elas estão Perdendo as esperanças Elas precisam de algo Que as ajude A lidar com seus traumas Algo para ocupar a mente Talvez um bom livro infantil Possa estimular A imaginação delas É Aqui não está dizendo Ao certo Qual é o livro Mas tem a foto E a foto diz Que é o C39 Espero que eu não tenha Queimado esse Se você conseguir Encontrar alguns livros Seria maravilhoso C39 Eu não posso esquecer Nossa Fragmento de capacete De escopeta E mais comida Tá A gente precisa Ir ali fora Colocar os itens No Nessa pilha E terminar de limpar A casa Eu vou ter que voltar Aqui mais uma noite Eu tentei adivinhar Trazendo o medicamento Mas não era o medicamento Que eles precisavam Tá São 1h20 da manhã Eu já não lembro mais Se eu limpei Tudo aqui em cima Eu vou dar Uma verificada Eu acho que lá em cima Eu limpei Porque era um armário Que a gente quebrou com O pé de cabra Mas vamos verificar Porque a gente tem tempo Tinha uma pilha aqui ainda Anja está contente Muito bom Afinal que ela pode Matar uma galera aí Sem Sem ficar deprimida Não que eu queira matar a gente Mas se Se for a única opção A gente passa a faca Vamos ver se ainda dá pra Conversar alguma coisa aqui Ela voltou pra cá Pode deixar Viu menina Eu trago seu Livro Amanhã Calma Deixa eu ver essa porta aqui Eu não abri Da última vez Nossa Tem Tem uma outra área Nossa Eu nem cogitei isso aqui Tem toda uma segunda Construção Definitivamente Mais uma razão Pra gente voltar aqui Depois Deixa eu fazer uma coisa Antes da gente Cavar aqui com a mão Deixa eu ver o que tem Nesse armário A gente junta Dá pra falar com ela de novo Ah ela está querendo o livro Mas eu Eu não fui no museu ainda Moça Eu volto depois Moça não né Garotinha Vamos cavar aqui Até umas 4 e 10 da manhã Depois a gente corre Pega e vai embora Mas a gente vai Adiantando aqui Esses escombros Que a gente tem que tirar Porque tem Toda uma outra área Pra gente verificar ainda 4 horas da manhã 3 e 50 ainda Tá 4 e 10 A gente corre Bora anja Depois a gente termina O serviço 4 e 20 Ok Vamos decidir o que vai E o que fica Bom eu vou levar O meu medicamento De volta A carne E o vegetal Porque é uma forma Da gente economizar Madeira Eu só consegui 2 Não é muito bom A gente precisava De 5 né E com aquelas 2 ali Eu só vou ter 3 A gente pode Continuar pegando Materiais Não vou levar A Misha Porque a gente Tem bastante Eu vou levar O capacete Danificado E a escopeta Danificado Porque Eles valem Um bom dinheiro Pra negociar Então Eu acho que Vale a pena A gente levar Caso o vendedor Volte pra lá No museu Pra gente poder Trocar por mais coisas Anja está de volta Bom enfim Eu vou terminando Esse episódio Por aqui Deixe seu like No vídeo Se gostou do episódio Ou se está gostando Da série Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Muito obrigado Por assistir E até a próxima Valeu E até a próxima E até a próxima